Oi pessoal, estamos aqui com o Tia, eu, Diego, Carol filmando o resgate desse cara aqui, vou mostrar para vocês como é que está o pescoço dele, o cachorro é maravilhoso, lindo, é um pitbull, a gente não sabe o que aconteceu, da onde ele veio, vou filmar para vocês aqui que vocês verem ao vivo a situação desse moleque, a gente precisa de adoção, ele não está castrado, vai ser subitido a exame, tem toda essa parte do cuidado médico dessa lesão, mas a gente já precisa de possíveis adotantes para poder dar andamento, a gente está lotado, na clínica são 30 ou mais, par temporário mais de 40, cara, olha que cachorro maravilhoso, vem cá, vem de pertinho aqui, olha como é que está a lesão dele, olha como ele é bonzinho, forte, a gente não sabe o que aconteceu, calma amor, calma amor, calma, 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 calma Não sabemos o que aconteceu A Carol que avistou ele aqui perto, aqui no mercado Dizem aí que tem um cara aí Degolando, tentando Deixar os animais agonizando, cortando Gatos também já apareceram com isso Alguns mortos, outros Uma situação ruim A gente pegou um degolado aqui próximo Lancelote, acho que não tem a relação Mas eu não vou dizer Então vem cá, mostra aqui Mostra aqui o pescoço Para a galera ver Levanta aí a mão Pessoal, está aqui Realmente ou é uma corrente Muito apertada Ou passaram alguma faca, alguma coisa Provavelmente não sei Já inflamou, já infeccionou Então a gente A gente vai levar ele para a clínica Estamos próximos, graças a Deus Daqui a pouco posto uma foto dele Sendo atendido Aí a preparação acho que não vai demorar muito Está mais simples que Mas ainda assim É uma lesão já infeccionada Uma lesão feia É algo que fizeram aqui Que vai exigir cuidados Não está na gravidade do Lancelote Mas ainda assim é uma lesão grave Bom, é isso O cachorro é muito amoroso Gente, olha Olha, eu te falar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá desse lado aqui Olha só, Caurel Olha, o que que é isso, meu? Está feliz, né? Está sentindo já? Está sentindo já Que você vai ser amado agora? Vamos pensar no nome legal para ele Vou jogar isso aqui no feed Uma foto, depois eu digo ele aqui também E após o tratamento disso E a castração E a vacinação Ele vai estar disponível Espero que em poucos Do que? Dois semanas já dá para liberar Menos até, de repente É um cão de mais ou menos Um ano e meio Dois anos de idade no máximo Novinho, o dente dele é limpinho Maravilhoso, cara O que que fizeram com você? Agora eu vou falar a parte séria Vamos conversar com as pessoas aqui Tentar ver aqui próximo ao mercado Alguma câmera, alguma coisa E tentar levantar isso daí Onde estão esses animais Quem está fazendo isso, né? O que mais que a gente não vive No mundo de Bob aqui Nem no mundo das promessas Nem fundadas O importante é que ele foi salvo agora E vamos ficar de olho Colocar uns caras nos moleques Para olhar o que está acontecendo Ver se alguém Conta para a gente o bizu aí Para a gente tentar ajudar Certo? Vamos para a clínica em minutos A gente vai estar lá, é perto Para já poder medicá-lo Limpá-lo Fazer um curativo Vocês vão ver no projeto As atualizações também Certo, doutor? Isso aí Vamos, velho? Vamos Vambora? Vamos Vamos, você quer abraçar? Vamos, vamos lá, cara Vamos É isso, pessoal Obrigado Mais um resgate aí Estamos atolados De casos Denúncias Contas Vagas Ajudem a gente De qualquer forma Que for possível Seja compartilhando Seja doando Seja indicando para um amigo Para uma amiga Que quer adotar um animal Então olha a oportunidade A firma ali Olha a oportunidade É um cachorro dócil Lindo Pitbull O olho dele Parece água Termina no olho dele lá, cara Para ficar registrado Nessa imagem Maravilhoso Vem cá Vem cá, cara Ele até senta Se bobear Olha isso Olha o animal Machucado A disposição para adoção Não vamos deixar ele Ficar no lar temporário Esperando anos e anos Como muitos ficam, tá bom? Vambora, menino Vamos? É isso Tchau Beijo Vambora, rapaz Vambora 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 Vambora